Hospitais filantrópicos cancelam mais de 5 mil procedimentos eletivos. Paralisação é um protesto contra os baixos valores pagos pelo SUS. Depois de eleição irregular, Triunfo elege novo prefeito. Seminário de Comunicação, Debate, Financiamento e Sustentabilidade da Comunicação Pública. Boa tarde. Mais de 19 mil eleitores do município de Triunfo voltaram às urnas ontem devido a irregularidades que ocorreram no pleito de outubro do ano passado. O candidato escolhido para o cargo de prefeito, com mais de 49% dos votos válidos, foi Mauro Poeta, da colegação que reúne PMDB, PT, PRB, PCdoB, PRP, PTB e PR. Localizada a 75 quilômetros de Porto Alegre, Triunfo teve uma forte adesão dos eleitores que foram às urnas neste domingo. E para chegar às zonas eleitorais, todo tipo de transporte foi bem-vindo. Mesmo tendo que votar pela segunda vez, a convicção e a esperança de transformar um histórico que para muitos é motivo de vergonha. Toda vez que se faz uma eleição aqui, é acusado de fraude, fraude de compra de voto, de desvio de verbas da própria prefeitura. Então a gente espera que a coisa melhore, nós esperamos que esse governo que vai assumir, resolva realmente esse problema que nós temos aqui. A cidade de Triunfo não sai do buraco? Podia ser bem melhor. Vai na Cidade Encantado para vocês verem que exemplo de cidade que é. Tem dinheiro? E aqui eles não fazem. Até quem não tem obrigação legal de votar, não se eximiu do dever cívico. Para votar para a pessoa que a gente acha que deve fazer uma administração melhor. Tudo começa com os jovens hoje em dia. A gente espera uma administração direcionada para os jovens hoje. Antes do resultado, candidatos otimistas. Aquilo que nós prometemos na nossa campanha, e nós já fizemos uma forma diferente de fazer campanha, e com essa forma diferente nós vamos fazer uma administração também diferente. Eu tenho 16 anos já de vereador, faço um trabalho muito grande perante as comunidades, então eu acredito que vou ser correspondido na urna hoje. Estou confiante. A expectativa é de que, independente do partido que ganha, que seja um prefeito para todos. Que nós queremos que esse prefeito administre esses três anos e sete meses com humildade, olhando pelo povo de Triunfo. Mas qual é a principal carência do município que tem o quarto maior PIB per capita do país? Estrada, agricultura, está tudo quebrado, os maquinários, as lavouras, tudo. É isso. Falta muita responsabilidade da administração. A saúde está deixando muito a desejar. Praticamente a saúde do município de Triunfo está na UTI. A respeito de empregos também, eu sou formada em magistério. Até agora eu não tive oportunidade dentro de Triunfo. Uma força-tarefa que reuniu o Ministério Público, a Polícia Federal e a Brigada Militar garantiu a segurança do pleito. Dá para se dizer que foi uma eleição que transpareceu um clima de normalidade. A gente acredita que até pelo efetivo que foi deslocado aqui para Triunfo, isso tenha coibido qualquer prática de crime. Tanto que não foi lavrado nenhum flagrante nessas últimas duas semanas. A batalha para administrar a Prefeitura de Triunfo terminou assim. Com uma grande festa, que começou no final da tarde deste domingo e entrou à madrugada. Mauro Poeta, da coligação para fazer a diferença, foi o vencedor. Uma comemoração aguardada pelos militantes há muitos anos. Foi uma vitória do povo de Triunfo, que quer mudança, que quer modificar a forma de governar essa cidade. Além de Triunfo, mais três municípios realizaram eleições neste domingo. Em Sobradinho, eleito foi Luiz Afonso Trevisan, do PMDB, com 53% dos votos. Em Tucunduva, Paulo Roberto Givertis, do PMDB, com 53,32% dos votos. E em Fortaleza dos Valos, Adair Toledo, do PDT, se elegeu com 52,33% dos votos. O financiamento da comunicação pública no Rio Grande do Sul foi discutido durante um encontro neste final de semana. O evento foi promovido pela Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Estado. O seminário Comunicação em Pauta reuniu neste fim de semana, na capital, especialistas da área para discutir propostas que garantam o financiamento e a sustentabilidade da comunicação pública e comunitária no Rio Grande do Sul. Entre elas, a criação de um fundo público permanente, que não dependa de um governo transitório, e mudanças na legislação que rege o funcionamento das emissoras públicas e comunitárias. A primeira proposta deveria ser aquela que é mais viável. Uma cota no fundo de publicidade, 20% ou 30% do que é gasto já no governo do Estado, em autarquias, em empresas vinculadas. Um segundo momento poderia ser mudar a intermediação, que não das agências publicitárias, mas fazer uma nova lei que permita passar, que essa intermediação passa pela Fundação Cultural Piratini. Fortalece a fundação e fortalece as emissoras comunitárias de rádio e TV. Tudo se encaminha para que haja pressões junto ao governo federal e ao próprio governo estadual, para que, primeiro, aqui se aprove uma legislação que preveja a destinação de verbas públicas para as emissoras públicas e comunitárias, e a nível federal para que se revise a legislação que vigora até hoje e que impede o crescimento dessa área da comunicação. A falta de leis de incentivo à cultura e à comunicação que possam levantar recursos para financiar a veiculação e a produção de conteúdo também foi assunto de discussão no seminário. Os orçamentos públicos estão muito comprimidos, é uma forma de financiar. A tributação exclusiva é uma outra forma, mas também há uma reclamação muito grande em relação à carga tributária. A tendência hoje é de diminuir os tributos e nós temos um só tributo para a comunicação pública, que é a contribuição de fomento à comunicação pública, e que o setor de telecomunicações, que é quem deve, tem contestado há quatro anos em juízo e, portanto, esse é um recurso que até hoje não chegou para a comunicação pública. O rádio é o veículo que mais sofre com a falta de apoio financeiro. O conteúdo radiofônico e sonoro ainda não tem um espaço de um locus, digamos assim, onde políticas públicas para a produção desses conteúdos sejam planejados, sejam refletidos, e, enfim, tenham linhas de incentivo, por exemplo, para que possamos produzi-los. Para garantir a sustentabilidade da comunicação pública e comunitária, o compartilhamento de conteúdo entre os diferentes meios de difusão da informação é uma das saídas viáveis. Nós estamos num momento de convergência, então agora é um momento em que todo mundo vai se aproximar, os conteudistas vão se servir das mídias e as mídias também vão querer se aproximar, produzir conteúdos. Então isso tudo é importante que seja refletido, discutido, e a gente testando ações e programas práticos com lógica pública nesse momento. Começa hoje, no início da noite, em Porto Alegre, o 26º Fórum da Liberdade. O tema dos debates que acontecem na PUC é o que se vê e o que não se vê. Entre os palestrantes estão o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, o diretor do jornal argentino La Nación, Julio Saguier, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, e a blogueira cubana, redissidente do regime castrista, Ioane Sanches. O Instituto de Estudos Empresariais organiza o evento. Como contraponto, movimentos sociais vão realizar na Câmara de Vereadores o Fórum da Igualdade, com a presença do governador Tarso Genro. Veja a seguir. Mostra divulga alimentos pouco consumidos em feiras e supermercados. Os hospitais filantrópicos de Santa Casa cancelaram atendimentos pelo Sistema Único de Saúde nesta segunda-feira. As instituições reclamam da defasagem nos valores pagos na tabela do SUS e exigem um reajuste. Dificuldade financeira e falta de investimentos do governo federal são apontados como os principais problemas enfrentados pelos hospitais filantrópicos e santas casas em todo o país. O protesto tem como objetivo chamar a atenção dos gestores públicos e da sociedade para o autoendividamento de mais de 2 mil instituições do Brasil que atendem pelo SUS. Estas instituições, frente a este déficit acumulado ano a ano, hoje já somam mais de 11 bilhões de dívidas, com perspectiva de 16 bilhões no final de 2013, e que se algo não for feito emergencialmente, entrarão em colapso definitivo. Muitos hospitais já fecharam, aqui no estado de Rio de Janeiro nós tivemos 14 hospitais que já fecharam suas portas e que alguns deles voltaram a trabalhar porque os municípios interviram como forma de mantê-los em funcionamento e deixarão de atender a nossa população. A defasagem na tabela do SUS é o principal motivo da paralisação do dia de hoje. Segundo a Federação das Santas Casas, para cada 100 reais gastos para atender a população, os hospitais são ressarcidos com apenas 65 reais pelo Ministério da Saúde. No Rio Grande do Sul, 245 hospitais e santas casas aderiram ao movimento. Somente na Santa Casa de Misericórdia da capital, cerca de 850 atendimentos, incluindo consultas, exames e cirurgias, deixarão de ser realizados nesta segunda-feira. Hoje nós reprogramamos a assistência eletiva que foi possível reprogramar. Mediante contatos prévios com os pacientes, nós conseguimos aprazar para os próximos dias atendimentos previstos para os dias de hoje. Mais de 5 mil atendimentos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E aqueles casos que nós não conseguimos reprogramar e que os pacientes virão aos hospitais, nós vamos assisti-los normalmente. A Secretaria Estadual da Saúde está acompanhando a situação das instituições e defende mais recursos para o setor. Os gargalos, as demandas de décadas são certamente significativas e a gente é solidário com o movimento de principalmente a tabela de média complexidade. Os procedimentos, a tabela SUS e os hospitais filantrápicos, a gente tem experiência, também é profissional da saúde, a gente sabe o quanto nós ainda temos a melhorar. E estamos aí para trabalharmos juntos. Já se melhorou alguma coisa, mas certamente temos muito a melhorar. E o estado também tem procurado fazer a sua parte na área preventiva. O Ministério da Saúde, em princípio, descarta um aumento linear para os recursos pagos através da tabela do SUS. O governo federal planeja o chamado reajuste em bloco ou global para as verbas, mas quer discutir o estabelecimento de metas com os hospitais. Divulgar a risqueza e a variedade de alimentos que podemos ter na nossa mesa. Essa foi a proposta de uma amostra que aconteceu neste final de semana no Parque da Redenção. A segunda amostra, a biodiversidade pela boca, atraiu no último sábado no Parque da Redenção um público interessado em cuidar da saúde através da alimentação. No local foi possível conhecer uma variedade de frutas, hortaliças e sementes pouco comuns em feiras e supermercados, que podem ser consumidas in natura ou através de sucos, pães e pastas. O público aprovou a iniciativa. O mais incrível foi um dos brotos que ela trouxe, que contém dois hormônios, que é a progesterona e a testosterona, e eu desconhecia. A gente pode ter uma mesa extremamente diversificada, uma alimentação extremamente boa e saudável, com alimentos naturais nativos. No Rio Grande do Sul podem ser encontradas 180 espécies de frutas nativas, mas apenas 2% delas são produzidas aqui no Estado. Isso porque a população desconhece os benefícios das plantas para a saúde, e por isso não as consome, mas algumas podem ser conhecidas aqui na mostra. As nossas frutas nativas estão sendo plantadas em outros países, e o Brasil chega a importar, nós aqui no Rio Grande do Sul importamos essas frutas que estão sendo plantadas em outros países. Diversidade na alimentação, a biodiversidade pela boca, é uma estratégia do consumidor também se preocupar com isso, porque através da alimentação a gente também pode pensar nos sistemas de produção agroecológicos, mais, digamos assim, mais amigáveis com o meio ambiente. Na mostra também foi possível aprender como tirar melhor proveito dos alimentos funcionais, que apresentam alto valor nutritivo. Entre as receitas, o pão de urtiga e o suco de gabiroba com orapronobis. A urtiga é uma hortaliça, que até está sendo listada há muito tempo como uma hortaliça bem interessante para a alimentação, que é muito rica em ferro, por exemplo, mas também é uma outra espécie que a gente foi perdendo o uso dela, ao longo do tempo se foi deixando, esquecendo de que ela pode ser usada como diversas outras hortaliças. Essa é uma espécie que a gente tem, que não é urticante, a gente está acostumado com urtiga, todo mundo chega aqui, bapão de urtiga, não vou nem provar. Mas não é, além de algumas espécies que não são urticantes, a gente tem o preparo mesmo das urticantes que tu pode consumir. A orapronobis é uma planta muito antiga, inclusive ela é conhecida como a carne vegetal, ou a carne dos escravos. Como a gabiroba é excelente, tanto para baixar pressão alta como colesterol, então diluindo ela com líquido, no caso com água, fazendo um suco e ainda acrescentando a proteína, que é a orapronobis, é excelente. Uma delícia, mesmo amargo, sem açúcar, é muito bom. Alguns dos produtos apresentados na mostra, realizada pela ONG INGÁ em parceria com o Ministério da Agricultura, podem ser adquiridos na Feira Ecológica da Redenção. Uma última informação, hoje às 10 da manhã, a subestação de energia elétrica da CE, que atende o bairro Bonfim e região, sofreu um problema interno. Até o fechamento dessa edição, 15 mil clientes estavam sem luz. A empresa já está trabalhando para normalizar o serviço.